Olá pessoal, se você ainda não conhece nosso site, acessa lá www.dozeintesbrasil.com Muitos singles, novidades, pictures, álbuns e muita coisa legal lá para sua coleção, ok? Muitos singles, novidades, pictures, álbuns e muita coisa legal lá para sua coleção. Muitos singles, novidades, pictures, álbuns e muita coisa legal lá para sua coleção.